Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Salve-se Quem Puder, prestes a cometer uma loucura e acabar com a raça da Helena e da Luna, Hugo mostrará que não tem limites. Porém, o que ele nem imaginava é que cairá feito um patinho no plano genial da Marlene, que mostrará sua verdadeira identidade e que não está para brincadeira. Nesse vídeo você entenderá tudo. Mas antes de eu continuar contando, pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Salve-se Quem Puder, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. É importante que você aperte no botãozinho de gostei para que o YouTube entenda que você quer ver os resumos, tá bom? A propósito, me fala de qual cidade e estado você é e de qual mocinha você mais gosta na novela, a Luna, a Kira ou a Alexia? Qual é a sua preferida e o porquê? Me conta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo. É importante lembrar que antes do Hugo e da Dominique serem surpreendidos com um desfecho para lá de trágico, o público acompanhará os passos da Marlene. Ela ganhará mais destaque na reta final do folhetim e, para isso, contará com a ajuda de sua madrinha Dulce. Nas cenas previstas para irem ao ar em 15 de julho, a católica será desmascarada pela família ao tentar dar uma lição de moral na afiliada por ter brigado com a Hermelinda. Ela chamará de libidinosa e afirmará que diz que é serva de Deus, mas é serva da sacanagem. A Hermelinda dirá isso em um vídeo de flagrante do barraco entre as duas vizinhas. Trata-se de uma filmagem que estará circulando, onde mostra que a Marlene não é essa pessoa crente que demonstra ser, mas sim uma espiã inusitada. Quem mostrará as imagens para a Marlene será a Gabi. A irmã gêmea da Verônica vai implorar para que a Gabi desligue o vídeo imediatamente em nome de Jesus. Entretanto, a amiga do Alejandro avisará que deve ter sido algum morador do bairro que filmou e que lembra que juntou os dois, que esse vídeo viralizou e rodou o país. A Marlene vai se lamentar, argumentando que agora ela está definitivamente acabada, porque todo mundo está escutando ela ser chamada de serva da sacanagem. Justo ela que é a mais pura das almas. E se a madrinha ver esse vídeo, ela estará ferrada. Justamente nesse momento, a Gabi tentará alertar a Marlene de que ela já está sabendo, mas antes que ela prossiga com sua fala, a Dulce entrará na sala, interrompendo a conversa definitivamente. Ela revelará que recebeu esse vídeo e dirá que a Marlene é a maior indecente do mundo e que agora todas as pessoas saberão que ela está ali a trabalho e que está cumprindo ordens da delegacia de proteção, respondendo a veterana. A falsa Beata ficará chocada e perguntará se fingindo de desentendida se a madrinha voltou. É aí que ela dirá que a vergonha lhe chamou, porque fez o que pôde para salvá-la da libertinagem, mas ela acabou sucumbindo e agora só resta arder na panela escaldante do inferno. Em seguida, a Dulce continuará a mostrar o vídeo do flagra. Ela dirá que viu com os olhos do Edgar cutucando o dedo na sua mão e depois ela é a devoradora de homens, a chamando de desqualificada. Todas essas palavras serão ditas pela Irmelinda, que estará revoltada e indignada com toda a falsa pregação da Marlene até agora. Além disso, a Irmelinda estará mais preocupada em atingir a Dulce, sua rival direta pelo Edgar. Assim, a idosa decidirá reclamar, argumentando que ela acabou sujando sua imagem imaculada naquele bairro e praticamente expulsando a Marlene de lá. Entretanto, a Marlene começará a pedir perdão para a madrinha, afirmando que foi apenas um lapso, porque foram só uns dedinhos ingênuos. Mesmo com a Marlene se ajoelhando no chão, receberá mais um sermão da Dulce. Ela afirmará que dessa ingenuidade o andar de baixo está cheio. O capeta penetrou na alma da mão dela e inundou a alma dela de pecado. Ela afirmará que a sobrinha vai arder nas profundezas, argumentando que ela está condenada a arder na panela sobre o lago de fogo do inferno. Em seguida, a Marlene receberá uma ligação, onde será a Polícia Federal convocando que ela compareça. Sem tempo a perder, ela dará uma desculpa para poder se safar dali, no intuito de evitar que sua identidade seja ainda mais revelada. Assim, a Adriana dirá para Marlene que a gangue de mafiosos estão prestes a serem desmascarados e que até mesmo Renzo confirmou que ajudará nas investigações. Completamente apaixonado pela Alexia, o Renzo mudará de lado em Salve-se Quem Puder. O sobrinho da Dominique implorará pelo perdão da protagonista na novela das sete da Globo, prometendo trair a tia e lutar por um final feliz com a atriz. Na reta final da trama escrita pelo Daniel Ortiz, o Renzo vai finalmente desmascarar o disfarce da Alexia e a colocará contra a parede durante um jantar com a secretária. Ele terá a ajuda da Marlene para isso e somente assim a ruiva acreditará que o mocinho se tornou do bem. Ao descobrir que a funcionária da labrador colhe provas contra ele, o bandido encurralará a parceira da Kira e da Luna em um banheiro. A mocinha a ameaçará, dizendo que eles estão em um restaurante em um lugar público e que se ele agarrá-la, ela irá gritar. Entretanto, o Renzo deixará claro que ele não é nenhum idiota e que ele sabe muito bem que a Alexia está usando um ponto eletrônico. Ele ainda dirá que aquela caneta deve ter um gravador. Entretanto, a jovem se fará de desentendida, argumentando que está assustada e exigindo que ele a deixe sair. Entretanto, o neto da Lúcia vai argumentar que ela está armando uma vacilada contra ele, prometendo que não vai fazer nenhum mal para a Alexia e que só quer ter uma conversa muito séria com ela, a chamando de Alexia Máximo, revelando que descobriu a verdadeira identidade da Josimara. Nesse momento, a Alexia acabará acreditando que está tendo mais uma de suas alucinações, tendo absoluta certeza de que vai passar e já caindo no choro. Entretanto, o Renzo exigirá que a Alexia pare e afirmará que já sabe muito bem que Josimara é apenas um disfarce e que ela já disse isso em outras alucinações. A Josimara continuará não acreditando nisso e exigirá que ele termine logo com aquilo, porque ela já não aguenta mais ter outro surto consigo e que deseja acordar desse delírio imediatamente. Sem entender nada, o Renzo vai questionar do que ela está falando, garantindo que não vai machucar a jovem, que ele só quer que eles conversem sem mentiras e que ela não sabe como ele esperou por isso, porque desde que ele viu a Josimara pela primeira vez, ele desconfiou que era a Alexia, mas era impossível, porque ela já tinha sido enterrada. Foi aí que ele passou a acreditar que a Josimara e a Alexia eram só muito parecidas. Assim, a maluca constatará que isso não é uma alucinação e chamará pela Nossa Senhora do Juízo final. O Renzo ainda dirá que é melhor para ela não fazer muito escândalo, pois a Marlene estará lá fora e ela também já sabe de tudo. O Renzo explicará que a sobrinha da Dulce é da Polícia Federal e que está atrás da Dominique e do Hugo e, para isso, precisará de ajuda. O rapaz prometerá ajudar nas investigações, mesmo sabendo que a Dominique é sua tia. Ele relembrará de um momento, de quando invadiram sua casa e só levaram o computador da tia e o anel dela, o amuleto que o avô da Alexia deu para ela. Assim, ele voltou a desconfiar e, quando tirou os óculos na labrador da Alexia, ele viu o olhar dela vibrante, este olhar que nunca mais saiu da cabeça dele desde a noite que ambos estiveram em Cancun e foi aí que ele teve a absoluta certeza de que a Josimara era exatamente a Alexia. Ela afirmará que já entendeu que isso é real, mas que só deseja saber o que ele vai fazer com ela a partir de agora, demonstrando estar extremamente assustada. É aí que o Renzo puxará a amada para um beijo ao perguntar se ela quer realmente saber disso, afirmando que vai mostrar para ela. A Alexia tentará resistir, mas acabará se entregando também para outro beijo. O Renzo vai afirmar que ele imagina que a Alexia ainda esteja com medo e desconfiada, porque o que houve em Cancun foi muito trágico, mas que ele já deixou claro que está definitivamente arrependido. Entretanto, a Alexia dirá que ele vivia dizendo que estava arrependido por ter feito mal a uma mulher que é ela, mas que sabe que isso é só parte de um joguinho de manipulação que ele está fazendo. O Renzo vai garantir que não é isso, aos berros, afirmando que ele sempre soube que sua tia tinha negócios dela, mas que não se envolvia até que ela insistiu para que ele fosse até Cancun, porque ela queria que ele ajudasse a pressionar aquele juiz. O rapaz dirá que sabia que era errado, mas que nunca lhe passou pela cabeça que essa situação ia chegar naquele ponto e que nem fazia ideia que ela tinha acabado com a vida de tanta gente. A Alexia ficará indignada e questionará o Renzo se ele está querendo que ela tenha pena dele. A Alexia afirmará que o rapaz foi atrás delas e que foi para ferrar todas as mocinhas, que nem um criminoso profissional. A Alexia dirá que ele foi no quarto dela e a levou com as meninas para que elas fossem jogadas no mar, no meio do furacão, e que só um monstro seria capaz de fazer uma coisa dessas. Na sequência serão mostradas cenas de flashback e o sobrinho da Dominique se mostrará defendido, dizendo que tentou salvar o trio de testemunhas do caso do juiz Vitório. Ele vai garantir que está tendo sincero e que não tem um dia sequer que ele não lembre o que aconteceu, da dor que causou para cada uma das mocinhas e para suas respectivas famílias. Ele dirá que se aproximou do Rafael para tentar se redimir, lamentando o arrependido de verdade. Ainda irredutível, Alexia dirá que pode até ser que ele realmente sinta o remorso e não seja tão cruel quanto sua tia, e que por isso ele inventou a fundação com o nome da Kira, mas nada disso apaga o que ele fez. O Renzo afirmará que sabe disso, estando totalmente ciente, e que ele prefere pagar pelos seus erros para se livrar dessa culpa. O que ele mais quer na vida é que a Alexia acredite nele, e questionará o que ele pode fazer para que ela o perdoe, garantindo que é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa. É aí que a Alexia aproveitará a oportunidade para dizer que mesmo que acredite que ele esteja arrependido, e que a tia dele é a grande culpada, isso não vai ser o suficiente, porque o que aconteceu acabou com a vida dela. Em seguida, um mocinho dirá que o passado ficou para trás, e que agora eles precisam se preocupar em prender a gangue da Dominique. Assim, a Marlene aparecerá e dirá que a Alexia pode ficar tranquila, pois ela também é da polícia e está ali para ajudar nas investigações. Desse modo, o Renzo mostrará que mudou, indicando qual seria o local onde sua tia se esconde, sempre que acontece algo de muito grave. Ele dirá que tem um esconderijo dela e dos capangas, e que se eles trabalharem juntos, conseguirão prender a máfia de uma vez por todas. Mas e aí pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Salve-se Quem Puder? Tá gostando da novela? Você gostou de saber que a Marlene é da polícia e ajudará a prender a gangue de malfeitores? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!